Mamãe Você me deixou na rua Nem sei quanto tempo faz Mamãe, me diga onde está Eu queria vê-la novamente Há quem diga Que nós nos parecemos Ah, como eu iria ficar tão contente Mamãe, volte para mim Esteja onde estiver Ouça a voz deste filho seu Que a ama e muito lhe quer Mamãe, me diga onde está Eu queria vê-la novamente Há quem diga Que nós nos parecemos Ah, como eu iria ficar tão contente Mamãe Mamãe, me diga onde está Eu queria vê-la novamente Mamãe, me diga Que nós nos parecemos Ah, como eu iria ficar tão contente Mamãe Mamãe, são dois pindos de lágrimas Que caem Quando eu penso em mim Quando eu penso em você Eu sei que esqueceu de mim Talvez não queira mais me ver Mamãe, me diga onde está Mamãe, me diga onde está Eu queria vê-la novamente Mamãe, me diga onde está Mamãe, me diga Que nós nos parecemos Mamãe, me diga Que nós nos parecemos Mamãe, me diga Que nós nos parecemos Ah, como eu iria ficar tão contente 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 Ah, como eu iria ficar tão contente